o salve rapaziada beleza que é o maio fazendo mais um vídeo para vocês dessa vez caçada game lx beleza vamos junto primeiramente que eu tava procurando galera procurando aqui o ps2 fete e será procurando ps2 fete aqui eu já tenho fete já tu não sabe que eu tenho fete né só que meu fete parou de funcionar o hd interno e eu comecei a usar o hd externo em relação ao hd interno ele é meio que meio que limitado entendeu então limitado por velocidade assim rodar jogos ele roda mas tipo assim algumas cenas de cenas de filme travam naquela engasgadinha de leve muito sutilmente mas de engasga entendeu então acabei por frente caramba mano quero recuperar meu hd meu meu ps2 fete entendeu aqui esse aqui tá até tá barato mas o time muito mostrado olha só tá bem arranhado esse coisa muito arranhado que passou no asfalto então voltando aqui o assunto aí eu procurando aquele x bom vi um que me interessava o valor legal tipo assim no valor não tá alto não tá exagerado um valorzinho que dá pra começar a investir no fete é uma coisa vou dar uma atualizada no meu fete aí tranquilão entendeu aqui o valor semelhante no caso aqui é só um hd né eu e o hd e o adaptador né eu falei beleza aí cheguei lá pra bonitinho que eu cheguei aqui ó eu sempre tô acabou de me responder agora parece que eu tinha combinado 9 e 38 não acabou de responder agora eu tô sempre fazendo a pesquisa aqui de videogame pá não sei o que né tô sempre fazendo essas pesquisas né pra comprar fazer troca agora a televisão eu tô negociando quando bom dia mas a gente manda bom dia para as pessoas pessoas não respondem lá mandei bom dia na televisão cara não responde beleza aí pá deu o valor do videogame aqui vai ficar se vai ficar para outro vídeo e eu acabei pegando esse fete aqui ó eu acabei pegando esse fete aqui mandei a mensagem pro cara ali eu falei ele tá com os jogos no hd perguntei pra ele aí aí fosse o hd externo de 40 gb de samsung o cara falou que hd externo na verdade é interno rodando cd player também desbloqueado aí eu pensei pô legal um fete não vai aparecer a foto aqui galera porque o anúncio o cara já retirou anúncio anúncio nativo então não vou conseguir carregar essa foto mesmo se eu quiser carregar não carrego eu toco na tela não carrega aí hd externo de 40 gb só que no caso é interno cara errou aqui botando externo né rodando se rodando cd também beleza desbloqueado aí mais ele tem jogos no dvd mais ele lê jogos no dvd perguntei para o cara ele tá rodando os jogos pelo hd perguntei para ele aí ele tá está tudo funcionando só não tem controle porque não tem controle um controle para testar né aí eu falei assim esse hd tem jogos aí tem alguns só não lembro quais eles não lembra qual que é o jogo tem como testar aí ele falou se você vier com controle de jogo para rodar e aí pode testar sim eu já falou que eu sempre falava é sempre importante você perguntar se tem como testar porque se o videogame tiver ruim o cara não vai querer testar na sua frente certo isso é sempre importante para vocês quando vocês forem pegar o item nunca pegue no escuro se o item está muito barato tá porra tá muito tentador é porque tá ruim é que tem algum problema porque mesmo se eu tive o preço estiver barato e o cara pode testar o cara não tem televisão não tem um cabo vocês quando for comprar alguma coisa por exemplo você vai comprar um ps2 né você separa um controle você separa o memória card e você separa os cabos para ligar na tv da energia porque porque mesmo se o empreendedor do cara fala assim ah o cabo está ruim não tem como ligar na tv mas ele liga a luzinha verde né aí você não vou levar para testar se o cara deu uma desculpa para não testar mano é batata que tá errado entendeu fica essa dica é batata que tá errado porque quando o cara quer vender uma coisa tá satisfazendo tá se desfazendo de algumas coisas e quer vender de qualquer forma certo ele quer vender então ele vai querer que você teste que ele vai querer comprovar que ele quer vender se ele achou um cara que se interessou no item dele ele vai querer vender agora se ele não quer que você teste aí se tu fala assim pô cara eu vou na tua casa testar ele falando não dá que não sei o que dá uma desculpa aí tu fala assim então tu vem na minha parte eu quero e vai dar uma desculpa também se tu nem pode na casa dele e nem ele na sua mano é batata que tá ruim fica a dica aí né aí passa você ver aí eu vou voltando aqui eu resumindo aqui o vídeo se você vier com o controle do jogo para rodar pode testar quer dizer o cara me deu a opção de testar então beleza positividade na negociação vai ter que retirar aqui em casa quer dizer vou na casa do cara 22 pontos positivos o cara vai deixar eu testar e o cara vai me levar a casa dele e detalhe sempre procurem não levar qualquer um na casa de vocês é importante entendeu se for levar na casa bota atrizão uma atrizão no quintal não deixe ninguém entrar na sua na sua residência é importante também o cara pode a gente retirar a minha casa já testa ok aí eu perguntei não ele tem jogos no hd tem sim mas sem o controle não vai ser na tela inicial ok aí eu mandei ele me chamar no zap meu zap tá aqui na descrição não tem importância já puxei o amigo aqui pro zap o cara me ligou pá não sei o que trocamos nas idéias pá não sei o que eu fui lá dá uma olhada no videogame chegando lá pá não sei o que aí fui lá visitei o videogame lá pá comprovei que o videogame era porque eu levei três jogos falsificados de diferentes regiões levei um japonês um americano europeu tudo falsificado e levei um jogo original também um ligamos na televisão lá meti o controle coloquei o jogo nada de rodar os três jogos não rodava de jeito nenhum também não iniciava hd que hd para iniciar tem que ter um programa não é só não é só ter o hd quando eu botei o jogo original pum leu estalando e eu estalando no jogo original eu falei assim porra caramba velho o videogame tá bom mas eu não tenho sabe não tem como saber se o hd tá legal entendeu aí eu falei assim pô fiquei preocupado aí eu falei assim pô velho o cara tá pedindo um valor 160 reais é um valor justo pelo videogame na minha opinião mesmo sem controle é um valor justo certo entendeu que o controle diferente às vezes o videogame tá com controle mas o controle tá uma bosta então mesma coisa que não tá então é melhor você pegar um jogo sem controle e depois arrumar os controles pra você jogar bonitinho do que pegar um videogame zoado entendeu com controle zoado então controle diferente aí eu falei assim pô cara faz o seguinte contigo então vou eu testei lá por um tempo lá vi que o videogame tava funcionando tá com nenhum problema assim de som de nada né preste atenção no som tudo bonitinho né rodou jogo original rodou aí eu comprovei que o videogame era bloqueado realmente só que eu não anuncio o cara falou que era desbloqueado entendeu mas aí eu vi que era engano do cara não é questão que ele quis passar a perna e lá tanto que ele falou para mim testar lá né aí eu pensei assim pô velho não tem como eu levar porque eu tô interessado em jogar jogo via hd mano porque eu já sei sabe que eu tenho ps2 slim ps2 slim travado tá aqui ó no card aqui ps2 slim travado para poder jogar meus jogos originais você sabe que eu tenho ps2 slim destravado né você sabe que eu tenho o meu fete já mostrei meu fete teste aqui ó eu vou deixar aqui um cardzinho também mostrando meu fete que é desbloqueado que deu problema no hd interno dele aí eu cheguei para ele e falei assim pô cara vamos fazer o seguinte para poder a gente fechar negócio eu não tenho como comprovar que o hd interno tá funcionando o videogame tá travado já comprovi que o videogame tá travado então que eu vou fazer eu vou levar em casa vou te pagar certo vou te pagar e vou levar em casa quando eu chegar em casa eu vou vou fazer o teste ver se eu consigo rodar os jogos para o hd eu tentando se o se tudo tiver funcionando beleza eu vou chegar para chegar pai e a gente fechou o negócio agora se não tiver funcionando eu volto aqui pega o meu dinheiro de volta eu deixei eu paguei o cara deixei o dinheiro com ele e fui para casa testar antes disso eu peguei falei com ele seguinte o cara eu não gosto de enrolação então acontece tem aqui o número serial do videogame você vai tirar foto mandei o cara tirar foto do número serial do número serial mandei tirar foto com bater a foto lá bonitinho bateu foto do videogame tira foto porque quando eu vou devolver você vê que eu sou comprovar que é seu jogador mesmo deu beleza trouxe para casa liguei o videogame peguei o meu meu adaptador do meu joguinho que eu achei que o adaptador tava ruim coloquei nesse videogame do cara travado o videogame rodou o videogame deu deu acesso ao hd ele jogos mas deu acesso pelo opl deu acesso de acesso ao hd interno ralph comprou ver se porra na verdade meu videogame tá com tá com com a entrada ruim certo tá com entrada ruim então eu vou fazer eu vou pegar e vou colocar o meu adaptador no jogo do cara funcionou o adaptador dele eu achei que tava ruim só que o adaptador dele eu joguei um pouco eu joguei um ele deu uma limpadinha de leve né depois vou até fazer um vídeo limpando ele bonito né deu uma limpadinha de leve e ele pegou eu falei porra então é só sujeira então liguei para o cara e eu falei assim mano tá confirmado o negócio deu tudo certo aqui porra deu tudo certo aqui tá confirmado olha o que o cara falou para mim pô valeu cara desculpa aí adaptador tava ruim nem sabia desculpa obrigado mesmo tá tranquilo porra obrigado aí por ter me dado uma aula também aqui um pouco né tu sabe pra caralho disso obrigado mesmo e sempre eu eu aprendendo tipo assim quando eu fui entregar um hook que eu vendi maluco tinha me dado esse bisudo que eu te falei do 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 lx e agora você já tô um tempão sem um já videogame que eu fico trabalho aí fica no netflix e o caraca eu nem vejo mas pô obrigado mesmo aí cara tá e pô que bom que que pelo menos serviu para tua serventia aí cara e mas isso aí eu não o adaptador dele não funcionou na hora mas depois eu dei uma limpe uma limpada porque eu cheguei em casa meio tarde né deu uma limpada fui lá tu vê a hora que eu falei com ele aí ó era oito quase nove horas fora que eu cheguei em casa que eu mandei a mãozinha para ele tá vendo aí cheguei em casa e falei assim cara é não funcionou isso 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 mas também depois que depois que eu tinha parado de falar com ele eu eu limpei e foi acabou funcionando então quer dizer eu não tive prejuízo nenhum eu não tive prejuízo nenhum nessa compra aí cara eu peguei um jogo bloqueado lendo estalando o jogo original tá lendo bonito mesmo sem 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 esforço com adaptador entendeu e o videogame legalzinho para bonitinho sem tá arranhado bonitinho vou mostrar outro vídeo vídeo para ele vou fazer um vídeo para vocês aqui já deve estar no final do vídeo já dependendo da época de apostar já deve estar no final mostrando ele vou ter que fazer a limpeza dele que eu senti que ele tá muito sujo não externamente mas internamente as ventoinhas ali os culhas ele tá muito sujo entendeu vou tá aplicando a placa uma pasta térmica de alta qualidade nele a base de prato para poder ficar instalando uma né vou tá colocando hd de de pelo menos 160 nele certo beleza galera eu vou fechando por aqui muito obrigado aí pela participação no vídeo não esqueça deixar o seu like aí e até o próximo vídeo também beleza galera e mais uma caçada finalizada com sucesso e eu vou deixar na descrição tem um detonado do medalha de honra 1 e 2 aí eu sou jogos mais recentes que eu que eu usei ele nos clássicos né que eu faço muita jogada clássica beleza galera forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui